Livrinho, livrinho, olha o tamanho A Ação Humana O Tratado de Economia Do Ludwig von Mises Até mesmo porque esse livro aqui Que tá na nossa livraria Mostra que você não tem como ganhar dinheiro sozinho Que não existe economia De um cara só Você tem que estar numa comunidade E essa comunidade você tem que ter confiança um no outro Então não existe essa Por mais que eu não quero ter filho Não quero ter família, beleza Quer ter o carrão, ter o helicóptero, ter o jato Você quer ficar rico, milionário Você vai precisar dessa galera chata Chamada conservadores É isso aí, não tem essa Uma hora ou outra você vai precisar E essa luta Que nós estamos travando É contra esse império que foi criado Internacionalmente e nacionalmente Aqui e fora do Brasil Ninguém disse que ia ser fácil A entrevista que o presidente Bolsonaro Me concedeu no dia 28 de outubro Ela não tem tanta visualização Mas ela mostra Contra tudo o que o presidente Bolsonaro Queria lutar Não dá pra lutar contra tudo Mas a lista tá lá Uma coisa de cada vez O povo do Nordeste Tá se alegrando com a água Algo que lhe foi prometido Por décadas Ninguém nunca entregou Além de furar Poços artesianos O presidente Bolsonaro Conseguiu Concluir Vai me derrubar aí Pegar Além de concluir A obra da transposição Do Rio São Francisco A gente tá vendo Que o presidente Bolsonaro Tá fazendo tudo o que pode O legislativo e o judiciário Não querem Harmonia entre os poderes Não quer deixar O presidente governar Ele tá ali Obedecendo a constituição Dentro do quadradinho dele A pergunta que não quer calar Os caras vão ficar fazendo isso Pra desgaste eleitoral Até 2022 Ou o golpe que tá em curso É pra não deixar O presidente Bolsonaro Terminar o governo Ninguém tem bola de cristal Ninguém sabe Até se tivéssemos informações Que os caras querem dar golpe No presidente A gente não sabe Que tipo de golpe vai ser Quando Se é certo Que eles vão dar ou não Porque ações humanas Não são intenções Uma coisa é você saber Que fulano tem a intenção De destruir Roubar, matar Como diz lá no evangelho Outra coisa é agir De fato Tem que esperar E essa é a situação Que nós estamos vivendo hoje Saiba você que está em casa Que essas notícias desanimam Mas isso é um bom sinal A imprensa Quando ela precisa Dar algo catastrófico Sabe como é que ela dá? Ela dá assim Joga a câmera no Max Aí por favor Max Dá uma notícia aí De novo Do Oswaldo Estac Eu vou fazer igual a imprensa Aqui agora Dá de novo a notícia Do Oswaldo Estac Aí depois você joga a câmera em mim Alexandre de Moraes Prorroga a prisão temporária Do jornalista Oswaldo Estac Aí volta em mim aqui Flamengo vai jogar No dia tal É isso aí Entendeu? É a imprensa A imprensa faz isso Ela vai lá Bota a guilhotina no teu pescoço Aí pra poder tirar você da seriedade Ela vira Põe circo Entendeu? A temperatura no Rio Grande do Sul Subiu Entendeu? Turismo no Nordeste Fala aí Turismo no Nordeste Tá em queda Vai lá O turismo no Nordeste Está em queda Aí volta em mim Fluminense Parece não concordar com o Flamengo Na transmissão dos jogos É assim Os caras vão jogando Pra que você fique como? Aquela notícia ruim Ele passou Se você quiser dar uma olhadinha depois Mas o cara vai te pegar ali Vamos falar de futebol Vamos falar aqui de De basquete As pessoas estão trancadas dentro de casa Saiba como o artista tal Está vivendo Fazendo origami Entendeu? Eles querem te manipular Nós aqui vamos te dar A notícia Nua e crua Causa dor Causa angústia Mas a verdade Prevalece Não existe O ponente político Hoje no Brasil Existem inimigos Existem pessoas Que querem destruir Por completo Bolsonaro Eles começaram com a facada O que mais eles não são capazes de fazer? O que você pensa de alguém que Eu vou impedir você de caminhar Nessa direção Vou te esfaquear O que mais eles não são capazes de fazer? O que você precisa fazer É sair daquela narrativa De antagonista MBL De que alguém que tomou uma facada Quase morreu Agora vai negociar Eu repito É a leitura mais imbecil Da face da terra O cara toma uma facada Luta pelo país Aí depois que ele Está podendo caminhar um pouquinho mais Os caras Não, agora ele está negociando Com o Centrão Ele quer fechar o STF As narrativas não combinam Você já perceberam isso? O Kim diz que o Bolsonaro Quer fechar o STF Aí depois ele diz Que o Bolsonaro Está fazendo acordo com o Centrão Então o Centrão também Quer fechar o STF Mas o Legislativo Não deixa o Bolsonaro Não encaixam as peças As peças não se encaixam É narrativa Uma narrativa após a outra E eles estão pouco se importando Se as coisas fazem sentido ou não Eles querem jogar Esse mar de informação Em cima da sua cabeça Para que você pense assim Ah, ele não é o Bolsonaro Que eu pensava Quando tomou a facada Sendo que o Bolsonaro Que tomou a facada É o mesmo Bolsonaro Que está lá até hoje Aí é óbvio Eles querem te pegar Pelo desânimo Pela tristeza O Max pode explicar Um pouco mais? Existem duas tristezas Aquela que São Paulo Fala tristeza segundo Deus Você tem duas tristezas Uma que é decorrente Dos seus erros E ela é boa Felizes os que choram Felizes os que choram E você tem aquela Que é por perseguição Que você não tem culpa nenhuma E que... Não, na verdade Essa ainda faz parte da primeira E a segunda tristeza É aquela que te congela Impede as suas ações Essa primeira Ela é muito bem-vinda Porque ela te coloca Com o pé no chão Você para de sonhar Agora a segunda tristeza Que é aquela que é Congelar as suas ações Essa não serve pra nada Você fica ali Fica igual o da Cotelli Mas o doutor Honoris Causa Você fica de mimimi Fica chorando Inclusive minimizando A profissão Das enfermeiras O da Cotelli Coitado Eu fico com dó Eu fico com dó mesmo Você viu O Jair falou assim Não, mas a honradez dele Mas ninguém Todo mundo sabe Que o cara é honesto Beleza? Entendeu? No sentido de que O cara não vai roubar Talvez essa seja A maior preocupação do Jair hoje Como é que? Ah, o cara não sabe Falar colégio Fala colégio Tá, beleza Mas ele vai roubar Né? Talvez seja essa Preocupação do Jair Eu não sei Mas é uma péssima indicação E o que que isso mostra? Mostra que O presidente Bolsonaro Precisa entender Assim como os seus ministros Inclusive E sobretudo os militares De que Nesse combate Quem embaixar A retaguarda Vai tomar no cu Bonito Limaram a Abraham Pra que? Ah, vamos botar alguém Pra paziguar O O Decotelli Falou em equalizar Eu quase falei Ele leva o PH Ele equaliza o som A gente não precisa equalizar Tem uma coisa Que as pessoas não entendem Que a política Ela é feita De pessoas Não de ideias Você não tem Uma ideia conservadora Contra uma ideia comunista Você tem um conservador Contra um comunista E aí qual é o grau Que você mede os dois? A maneira Da aplicabilidade O grau de aplicabilidade Que essas pessoas Fazem das suas ideias Qual é o grau De aplicabilidade Que os revolucionários Estão usando hoje? Max O que a China Tá fazendo? Tá na pauta aí O que a China Tá fazendo Com relação a Hong Kong? Sim Lei de segurança Nacional A China aprova Lei de segurança Nacional Para Hong Kong Lei pro pessoal Entender A China confirmou Que aprovou Nesta terça-feira Foi hoje mesmo Dia 30 A controversa Lei de segurança Nacional Que permitirá As autoridades Chinesas Combater o que Enquadram como Atividades Subversiva E sessionista Em Hong Kong Aumentando ainda mais O receio De uma redução Das liberdades Na região Semi-autônima Tan Yu Xun O único representante De Hong Kong No comitê permanente Do congresso nacional O órgão máximo Legislativo Da China Confirmou hoje Que a lei Foi aprovada A lei já havia Sido aprovada No final de maio Pelo plenário Do congresso chinês Restando apenas A necessidade Do aval Do comitê O jornal South China Morning Post Apontou Que a lei Foi ratificada Com o voto Unânime Dos 162 membros Do comitê permanente Não vota a favor Não pra você Ver o que acontece Tan Yu Xun Não forneceu Mais detalhes Sobre esse novo passo Limitando-se a dizer Que a pena de morte Não consta Entre punições Por atos De secessão Subversão Terrorismo E conspiração Com forças estrangeiras Para comprometer A segurança nacional Não se sabe Se a lei Poderá ser aplicada Retroativamente Não se sabe ainda Esperamos Que a lei Sirva como obstáculo Para impedir Que as pessoas Causem problemas E que não permita Que Hong Kong Seja usada Como ferramenta Para dividir o país Disse Tan Em coletiva de imprensa Fontes citadas Pelo SCMP E pela emissora pública RTHK Informaram Que a lei Foi ratificada Na manhã Desta terça-feira Na China Durante essa Reunião Do comitê Permanente E que a legislação Pode entrar em vigor Na quarta-feira Amanhã Primeiro de julho Resumo da ópera Né? Qual é o grau De aplicabilidade Do Alexandre de Moraes Em relação à China Total Não são ideias São pessoas O Alexandre de Moraes Está fazendo O que manda Yang Uaming O que a China Está fazendo Ele está fazendo Se é pra teste Vamos ver Até onde O povo brasileiro Pode Ou até Até onde O povo brasileiro Vai resistir Ou vai aceitar Melhor dizendo A aplicabilidade De um governo Chinês Governo Genocida Comunista Se é pra teste Eu não sei Eu só sei Que está sendo aplicado Se isso vai parar Eu não sei Eu só sei Que isso está sendo aplicado Se isso vai continuar Em longo prazo Curto prazo Médio prazo Eu não sei Eu só sei Que isso já está Sendo aplicado Agora eu quero Que vocês Tenham Esse exemplo Que eu vou mostrar Agora aqui Como Modelo Modelo Pra gente poder Lutar Contra essa tirania Que ocorre na China E está acontecendo No Brasil Assista comigo Tchau 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 Obrigado.